A cura mais importante que todos precisamos é a cura espiritual. A cura que vem quando nós experimentamos a perdão de Deus por todos os pecados da nossa vida. A cura que vem quando sentimos todo o perdão de Deus e todo o amor de Deus em nossa vida. Porque o pecado contra Deus é o maior mal. E, portanto, a cura mais importante que o Senhor nos oferece é a cura de ter a condição de perdoar. Isso acontece quando nós nos colocamos diante de Deus em profundo arrependimento. É muito importante fazer uma confissão profunda, sincera de toda a nossa vida. E a segunda cura que mais nós necessitamos é a cura emocional ou também chamada de cura interior. Para completar a imagem, a terceira cura da qual necessitamos é a cura física. Mas é a cura menos importante que nós precisamos. E, portanto, eu nunca falo ou dou uma conversa sobre cura física. Porque o que eu vejo é que a cura física vem automaticamente quando somos curados espiritualmente e emocionalmente. E, acima de tudo isso, nós precisamos de libertação, de libertarmos da influência que o inimigo, que o mal, tem sobre a nossa vida. E a cura que normalmente a gente mais precisa é da cura interior. Porque a cura interior não é só importante, mas eu penso que ela é necessária. Porque, geralmente, a cura interior é a chave, é a porta que se abre para a cura completa das pessoas. Muitas vezes a pessoa não vai se curar espiritualmente de algo que ela fez, até ela pode se arrepender, mas se ela não tiver a cura interior, fica difícil também ser curada espiritualmente. E, portanto, é por isso que, frequentemente, em ajudar os alcoólicos ou adictos drogados, nós fazemos certeza de que eles têm a primeira experiência de cura interior das causas que eles levam a esses hábitos compulsivos. Por isso que, quando a gente reza por pessoas drogadas ou alcoólatras, a primeira coisa que a gente faz é rezar pela cura interior, para a gente descobrir exatamente o ponto, o problema que levou essas pessoas a se viciarem. E a pessoa não vai ser curada fisicamente a menos que ela seja primeiro curada interiormente. Porque, geralmente, as doenças físicas são sintomas de feridas, de mágoas que elas têm no seu interior. de novo, a pessoa não vai ser completamente liberta se ela não for curada interiormente. E ontem nós tivemos dois casos bonitos, melhor dizendo, bons casos, de que aparentemente eram de libertação, mas que depois vimos que era cura interior. E por que a cura interior é importante e até mesmo necessária? Porque todos, cada um de nós precisamos de cura interior. Nós precisamos de cura interior porque até mesmo Jesus também queria ser completamente curado. A belíssima carta de São Paulo, a primeira carta aos tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, é assim. É assim. Que possa o Deus da paz. E paz na Bíblia não quer dizer de fato paz, mas sim cura completa. Possa o Deus da paz te cura completamente. Não curar parcialmente só uma parte da pessoa. A palavra diz que é totalmente e profundamente. Não superficialmente. Para que quando Jesus vier na sua segunda vinda, para que quando Jesus vier na sua segunda vinda, Ele nos encontrar perfeitos sem nenhuma mancha. E São Paulo diz que Jesus o fará. A terceira razão por que a cura interior é importante é por causa das inadequações e cortes de medicina e da psiquiatria. também a necessidade da cura interior é porque muitas vezes os remédios que a medicina prescreve ou os tratamentos são inadequados e ineficientes. Não me entendam mal. Não me entendam mal. Medicinas e médicos são dons de Deus para nós. Os médicos e os remédios são dons de Deus para nós. Ontem mesmo eu tive um médico muito bom. Mas mesmo quando os melhores médicos não conseguem fazer aquilo que eles precisam fazer, Jesus entra e toma posse da situação. O tratamento psiquiátrico, por exemplo, que custa tão caro. Geralmente leva muito tempo. Pode ter efeitos colaterais muito ruins. Eu conheço psiquiatras em países pobres como a África e a Ásia. Pessoas assim que estão no estado em que precisam de ver um psiquiatra. É como uma forma de vida. E é por isso que, para aqueles que são pobres, a cura interior é boa notícia. é muito importante nessas situações. Eu sinto que é muito importante que eu sempre digo que em cada paróquia, em cada escola, precisaria haver um centro de atendimento por cura interior. Mas a principal razão por que precisamos de cura interior é por causa da forma que nós crescemos. O motivo pelo qual nós precisamos de cura interior é porque muitas vezes somos educados de uma forma que nos prejudica. Desde o momento em que nascemos. E agora sabemos mesmo do momento em que somos concebidos. E agora sabemos mesmo do momento em que somos concebidos. e até vindo da nossa árvore genealógica, árvore de família, existem coisas que acontecem em nossas vidas que foram muito afastadas e feridas. E elas não apenas acontecem e se acabam. E essas coisas não simplesmente acontecem e depois tudo foi superado. E elas permanecem, deep down, no nosso inconsciente também. E elas permanecem, deep down, no nosso inconsciente também. E elas, essas coisas, elas afetam a minha vida atual de uma forma muitas vezes forte. Como que essas coisas podem afetar a minha vida hoje? Como que essas coisas podem afetar a minha vida hoje? São Paulo diz, de uma maneira muito bonita, na carta aos Romanos, capítulo 7, As coisas que eu vivi no passado me levaram a fazer coisas erradas hoje, me levam a fazer coisas que eu nem mesmo desejo fazer, mas eu faço. Elas não me fizeram fazer o bem que eu queria fazer. Elas não me fizeram fazer o bem que eu queria fazer. Não é assim a nossa vida diária, a vida de cada um de nós? Nós geralmente não fazemos as boas coisas que nós gostaríamos de estar fazendo. E nós estamos fazendo as coisas ruins que nós sabemos que não deveríamos fazer. E eu disse ontem também que as razões pelas quais fazemos isso são as nossas culpas pessoais, os nossos próprios pecados. Mas a segunda razão é a culpa que eu recebo das pessoas que nós adquirimos pelas pessoas que estão à nossa volta, que nos magoam. E nós rezamos ontem à noite na oração por cura interior sobre isso. Imagine que uma pessoa foi concebida, por exemplo, fora do casamento em adultério. Isso pode afetar a vida da pessoa por muito tempo. Suponha que uma pessoa nasceu prematura. Isso também pode afetar a vida da pessoa. Suponha que uma pessoa com quatro anos, seu pai, que ele amou tanto, morreu de repente. Isso pode afetar a vida da pessoa sem ele saber disso. Isso pode afetar a vida dessa pessoa sem ela ter consciência de que esse fato a prejudicou. Suponha que meu avô tenha cometido suicídio. Suponha que meu avô tenha cometido suicídio. Isso pode afetar a vida da pessoa para sempre. Isso pode afetar a vida da pessoa para sempre. Portanto, como é que nós vamos saber que nós precisamos de cura interior? E se eu descubro isso, como é que eu posso orar pela minha cura interior? É a mesma procedura que um médico vai usá-lo se vocês fossem buscar ajuda de um médico. Primeiro precisamos observar os sintomas externos. Como ontem, num caso muito bom que nós tivemos. Um dos sintomas foi uma dor no estômago. Ou uma dor na cabeça. Depois, dor na cabeça. Agora, se a pessoa tem dores de cabeça. Isso pode ser por algumas razões. Isso pode ser por uma razão física para que ele tenha batido a cabeça na parede. Isso pode ser por uma razão física para que ele tenha maléria ou typhoid. Isso pode ser por uma razão emocional. Isso pode ser por uma razão emocional para que ele tenha medo de fazer provas. Isso pode ser por uma razão de diabólico para que ela tenha Againstk patriarca ouelle. Isso pode ser uma razão de diabólica para que ele tenha um mal de influenci visto em sua pessoa. Então eu preciso observar cuidadosamente os sintomas. Mais importante, eu preciso conhecer quais são os meus sintomas emocionais. Às vezes eu me pergunto a pessoa, diga-me, quando você está sozinha, o que você sente mais. Também eu pergunto, costuma perguntar às pessoas, o que ela mais sente, qual é o sintoma que mais aparece. Uma pessoa diz que quando eu estou sozinha, ela se sente muito triste. Ou eu me sinto muito, muito frio. Ou eu me sinto muito culpado. Então esses sintomas são importantes para a gente poder ter o diagnóstico correto. Sabem que uma diagnóstica errada pode causar paralisia e até mesmo a morte. Então é muito importante para os ministros de cura e libertação detectarem, terem o diagnóstico correto. Mas nós não podemos parar nos sintomas. O médico não pode olhar para a sua língua e dizer, pronto, aqui está a receita. Ele não vai te dar remédio para a sua dor de cabeça. Ele vai te dar remédio para a sua dor de cabeça. Geralmente o médico dá o remédio para aquele sintoma que causa a sua dor de cabeça. Então nós precisamos orar ao Senhor para que nos mostre nossas doenças emocionais, mas também as nossas doenças físicas. Nós temos visto que há quatro principais doenças emocionais que todo ser humano todo mundo tem. Todo ser humano no mundo inteiro tem quatro tipos de doença física. A mais importante é, em primeiro lugar, a rejeição. Como foi a rejeição que eu tive durante a minha vida? Ela vem quando eu sinto que não sou amado, não sou apreciado, não sou aceitado por aqueles de quem eu espero que esse amor e apreciado. A rejeição vem quando eu descubro que eu não sou aceito, que eu não sou amado, que eu não sou respeitado por aquelas pessoas de quem eu espero tudo isso. Não significa que essas pessoas não me amem, mas eu sinto que elas não me amam. Talvez elas não tenham sentido amor de seus pais. E, portanto, elas não podiam mostrar o amor para os seus filhos agora. Qual foi o maior sofrimento de Jesus? Não foi a dor física da crucificação. Foi a humilhação emocional que ele passou na cruz. O Evangelho de São João, no capítulo 1, nos diz, Jesus veio para os seus, Mas os seus não o reconheceram. A própria família dele achava que ele estava louco. E queriam deixá-lo de lado. As pessoas que estavam com ele também suspeitaram quando ele começou a falar com a Samaritana. Os líderes religiosos do templo também não acreditavam em Jesus. E Jesus foi levado à morte por causa da inveja, do ciúme. E qual foram as últimas palavras de Jesus na cruz? No Evangelho de Mateus, de Marcos, Só o relato de uma frase que foi dita por Jesus na cruz. A frase, ela mostra a rejeição emocional, a rejeição mais profunda que um homem pode passar. Meu Deus, meu Deus, Por que até tu me abandonaste? Como ontem, uma pessoa me dizia, Por que Deus me abandonou? E nós vimos que isso é o maior peso emocional Na vida de qualquer ser humano. E a gente percebe que esse é o maior peso, o maior fardo na vida de qualquer ser humano. Houve uma jovem que veio até me pedindo aconselhamento. Eu estava pregando um retiro para jovens no estado da Índia. E todos os adolescentes, os jovens, tinham a mesma bagagem de vida. Eles todos pertenciam à classe baixa daquele estado. Eles todos vinham de famílias pobres. Todos os seus pais de quase todos eram alcoólatras. Todos os pais eram violentos. E quando eles vieram para essa universidade, Para fazer esse retiro de uma universidade tão especial. E encontraram com jovens que vinham de famílias, Famílias ricas, famílias abastardas. Eles puderam ver a diferença. Então essa jovem me dizia, Que quando ela tinha três anos de idade, O pai abandonou a família por causa de uma outra mulher. Por exemplo, esse é um dos maiores problemas Em todos os países do mundo hoje. Um pai que abandonou a família por causa de uma outra mulher. Então a mãe conseguiu um emprego na Arábia Saudita Para poder criar a família. E ela deixou a filha para ser cuidada por uma família Onde ela havia trabalhado como uma doméstica. Eles eram um bom velho casal, Tocam muito cuidado da jovem, Diveram uma boa educação. Ela recebeu, era um casal já de idade, Trataram a filha dela muito bem, Deram uma boa educação a ela. Depois de cinco anos, a mãe voltou, Para um mês de férias. A menina tinha oito anos de idade. E ela estava ansiosa para ver a mãe. Ela estava ansiosa para encontrar e abraçar a mãe. A quem ela não via por cinco anos. E o mês passou. E a mãe voltou para o trabalho na Arábia Saudita. Sem visitar a filha. Enquanto ela me dizia essa história, Toda a tristeza e a raiva de todos aqueles anos explodiu. Em choro de raiva, de tristeza e de desespero. E lágrimas de dor e de tristeza. Como eu vi aqui ontem. Mas o que a palavra a Bíblia diz? A Bíblia tem solução para todo o problema de nós seres humanos. E isso é o que a Bíblia diz na Bíblia. Pode a mãe esquecer um filho de suas entranhas? Pode a mãe esquecer um filho de suas entranhas? Pode a mãe esquecer do seu filho? Mas se ela esquecer? Se até mesmo a mãe o esquecer? Deus diz, eu jamais o esquecerei. E Deus diz, eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. E aí o Senhor diz assim, Deus não há necessidade de escrever o nome na palma da mão. Deus não precisa de um pad. Não há necessidade para Deus escrever, porque Ele não precisa de um computador de mão. Um pad. Porque Deus diz, eu sempre estou pensando sobre você. Porque Jesus, o Senhor fala, que Ele não precisa ter o nome escrito, porque Ele está sempre lembrando de cada um de nós. Vocês estão sempre no meu pensamento. Vamos aplaudir o Senhor. A segunda doença emocional é o sentimento de inferioridade. Porque muitas pessoas se sentem superiores, maiores do que as outras. As pessoas se fecham muito nelas mesmas. Mas quando a criança é assim, se tem esse sentimento de inferioridade. As pessoas começam a enjoar dessa criança. Talvez um dia o pai vai dizer assim para a criança, você já não é mais um bebê. Talvez um dia o pai vai dizer assim para a criança, você já não é mais um bebê. Talvez um dia uma criança vai ouvir de um professor ou do pai, você já não é tão inteligente quanto o seu irmão. Pelo menos o filho começa a desenvolver sentimentos de inferioridade. E imediatamente a criança começa a desenvolver sentimentos de inferioridade. E muitas vezes esses sentimentos de inferioridade surgem de respostas verbales da mãe, de aqueles que estão perto do filho. E esse sentimento de inferioridade ele vem à tona, porque as pessoas que estão à volta, às vezes até a mãe, verbalizam o que ela pensa da criança. Então a criança começa a ter pena dela mesma. e começa a não gostar de si mesma. Talvez para se matar. Suicídio é o último passo em um processo que começou com um sentimento de inferioridade. O suicídio é um processo terminal que provavelmente começa com um complexo de inferioridade. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ninguém precisa ter algum sentimento que seja de inferioridade. E porquê? Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O Senhor nos criou em sua imagem e semelhança. Então se alguém dizer para você que você não tem a mesma inteligência, que não tem o mesmo jeito do seu irmão, Jesus diz para você que não se preocupe com o que as pessoas dizem de você. Você sabe o que Deus pensa de você. O terceiro peso emocional que nós todos temos é o sentimento de culpa. O terceiro peso emocional que é o sentimento que precisa ser curado. Como tem o sentimento de culpa? Como que a culpa chega até a minha vida? Ou seja, nós nascemos em famílias católicas, ortodoxas. Provavelmente a nossa imagem de Deus tenha sido aquela de um Deus que corrige, de um Deus que é exigente. E talvez, por algum motivo, nós fomos levados a fazer alguma coisa ruim. Mas depois, eu percebo que a igreja considera aquilo que eu fiz um pecado mortal. E aí eu penso assim, Deus jamais me perdoará. Eu começo a sentir que Deus me enviará para o inferno. E todos os dias, eu penso e eu sinto esse sentimento de culpa. Mas o que a Bíblia diz? Mas o que a Bíblia diz? No livro do Apocalipse, nós lemos que Satanás nos acusa dia e noite diante de Deus. Satan é o grande acusador. Satanás é o grande acusador. Ele é como se fosse um promotor público. Ele quer ter certeza de que todos ficarão presos dentro de uma prisão por toda a vida. No capítulo 8, o que que São Paulo diz aos Romanos? Mas em Cristo Jesus, não há mais condenação pela cruz de Cristo. Cristo é o nosso defensor. Satan está nos acusando. Jesus está nos defendendo diante do Pai. E Ele está intercedendo por nós, ao Pai. A carta aos Hebreus diz que durante a sua vida, Jesus intercedeu com criações e com risco. Na carta aos Hebreus, São Paulo descreve que durante a sua vida, Jesus intercedeu por nós com choros e lágrimas. E ele continua a dizer que Jesus está agora em céu, fazendo a mesma coisa, intercedendo e defendendo a sua pessoas. E agora Jesus está lá no céu, fazendo a mesma coisa, intercedendo por nós e nos defendendo diante do Pai. O quarto fardo emocional é o peso do medo. Todos nós temos medo. Eu não estou falando de medos pequenos. Se nós derrubar um fogo atrás de mim, eu vou pular. Um fogo quer dizer fogo de 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 fogo. Isso é uma reação natural. Eu estou falando de medos que não têm razão de ser, que nós nem mesmo conseguimos identificá-los. Como o medo da escuridão. Eu sei que não tem ninguém naquele quarto escuro, mas eu não consigo ficar lá. Ou o medo de pessoas. Ou o medo de pessoas. Ou o medo de multidão. Ou o medo de ter câncer. E por aí vai. Eu dei um retiro em um determinado convento. E as irmãs me procuraram para aconselhamento. E todas elas tinham um problema. E todas elas tinham um problema. E todas elas tinham um problema. E todas tinham medo da Madre Superior. Então ela vai dizer para vocês que o que eu estou dizendo aqui é verdade, não é? Então eu disse para elas, eu espero que a Madre Superior me procure para aconselhamento. E para que eu possa ajudá-la a lidar com essa situação. E no último dia a Madre me procurou para pedir aconselhamento. E qual era o problema da Madre Superior? Ela tinha medo de todas as freiras do convento. As vezes quando as crianças me dizem que elas têm medo dos pais. Eu fico tentado a dizer a criança. Eu vou contar para vocês o segredo. O pai de vocês tem mais medo de vocês do que vocês dele. Ele observou que todas as mães aqui estão aplaudindo. Mas o que diz a Bíblia? Mas o que diz a Bíblia? Quando Deus aparece para a sua população, as primeiras palavras são sempre, Não tenhas medo. Todas as vezes que o Senhor aparecia para o seu povo, o que ele dizia era, Não tenhas medo. É Satanás que coloca o medo em nosso coração. O Senhor nos diz, não tenhas medo. Porque medo e fé, a gente não combina medo com fé. Porque se você tiver uma fé firme e grande, não haverá medo. Porque muitas vezes o medo é um sinal de que a nossa fé é pequena. Mas nós não podemos só permanecer apenas em saber quais são as minhas doenças emocionais. Preciso procurar, de fato, as raízes, as causas dos meus problemas emocionais. E isso é o mais importante quando falamos de cura interior. Eu até hoje não vi nenhum caso de cura sem antes descobrir a raiz daquele problema. Tivemos dois casos muito bonitos ontem, que quando, a partir do momento em que a raiz foi descoberta, imediatamente a libertação e a cura aconteceram. Então, como é que eu vou descobrir essas causas? Só existe uma forma, pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio. Infelizmente, as pessoas pelo mundo inteiro procuram as pessoas erradas para saberem sobre o seu futuro, sobre os seus problemas. Por exemplo, eles vão para uma pessoa que lê as mãos para que essa pessoa possa ler a sua sorte, a sua mão. As pessoas querem saber sobre o seu futuro. E Deus não quer que nós saibamos do nosso futuro. O que Ele quer é que confiemos nele e que coloquemos o nosso futuro em suas mãos. Colocar o futuro nas mãos de Deus e não pedir que uma pessoa leiga o futuro nas suas mãos. O diretor, o reitor de uma universidade famosa na Índia, me procurou para aconselhamento. E ele me contou que ele tinha ido procurar uma pessoa que lia a palma da mão ela olhou para a mão dele e disse para ele o Senhor vai morrer com 55 anos. E agora ele tinha 54 anos de idade. Quanto tempo que ele tinha de vida? Oh, não. Isso é fácil de dizer. Não precisa do Espírito Santo para dar essa resposta. Então o que eu disse para ele? Eu não olhei para a palma da mão daquele homem, mas para a palma da mão de Deus. E eu disse para ele, você não vai morrer com 55 anos. Vocês já viram as mãos de Jesus, esquerda e direita? Eles estão lá pregadas na cruz para que nós possamos ser perdoados, curados e libertos. Então eu disse para ele, você não vai morrer com 55 anos. Isso foi há muito tempo atrás. E ele ainda está vivo. Mas a palma da palma morreu. Mas a palma da palma morreu. A palma da palma morreu. Ah sim, o reitor não morreu. Mas a mulher que leu a mão dele já está morta. Mas olha, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Então o Senhor fala que só o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, poderá te auxiliar para você descobrir as causas dessa cura interior que é necessária. Mas também, por outro lado, temos que fazer a nossa parte, refletir sobre a nossa vida anterior, a nossa vida passada. E ver em que qual época da nossa vida esses problemas aconteceram e o problema se iniciou. E como eu fiz ontem na oração, o primeiro estágio para a gente verificar isso é a árvore de família, a árvore genealógica. A igreja católica tem um ensinamento muito bonito sobre isso. Quando a igreja diz que o pecado é algo pessoal. Mas os efeitos do pecado podem causar problemas e havoc para todo mundo ao redor de você. O pecado é pessoal, mas a consequência do pecado pode atingir a muitas pessoas. O seu pecado pessoal permanece em você. Mas os efeitos do pecado podem ser transmitidos de geração em geração. Suponha que um antepassado seu morreu de repente de uma forma violenta. Especialmente no suicídio, por exemplo. Eu falo de com a experiência própria. Eu já vi vários casos assim, milhares de casos. Especialmente no suicídio. Especialmente no suicídio. Ele já viu vários casos, especialmente no suicídio. E todos por causa do aborto. E isso vai se repetindo na família, porque algum antepassado abortou uma criança. Isso pode ter um efeito incrível no presente e no futuro. O aborto pode ter um efeito impressionante, tanto nas gerações que já passaram, como nas que virão. Suponha também que tenha tido alcoolismo nos meus antepassados. Ou então pode ter tido pessoas nos meus antepassados que foram depravadas. Especialmente se nenhum antepassado se os meus antepassados perderam tudo que tinham, os bens materiais. E especialmente se nenhum antepassado se cressaram ou se colocaram um efeito em seus filhos e seus descendentes. Ou então uma coisa muito séria, se os nossos antepassados nos amaldiçoaram ou jogaram um feitiço, uma maldição contra todas as gerações que viriam. Isso pode afetar toda a geração de uma família. Sabemos que doenças físicas podem ser transmitidas. Se um dos pais tem AIDS, o filho que nasce daquele pai pode ter AIDS. Por exemplo, se o pai tem AIDS, a criança que nasce daquele pai poderá ter AIDS. Eu fui para um país no continente africano. É uma terra de órfãos. É uma terra de órfãos. Porque os pais e mãe já morreram de AIDS. Quanto mais fardo, que peso espiritual e físico que pode ser transmitido para essas crianças. Isso é por isso que a igreja, que é a nossa mãe e mestre, nos enviando a nossa família em toda a missa, pelos falecidos, aqueles que já morreram. a segunda fonte de meus problemas pode ser os nove meses que passamos no ventre de nossas mães vocês também estavam aqui na oração que fizemos ontem à noite eu quero contar então para vocês uma pequena história sobre isso eu estava dando um retiro para as irmãs em Central Índia eu estava dando um retiro para as irmãs de Santa Ana na Índia e a Madre Geral trouxe uma mulher para que eu pudesse rezar ou melhor, a mulher estava grávida por quem ele rezou e trouxe o bebê para que ele rezasse e a mulher me disse que a mãe o bebê já tinha nascido a Madre disse para ele que aquele bebê que agora tinha quatro meses de idade o bebê que tinha nascido há quatro meses nunca tinha, há quatro meses não dormia não tinha conseguido dormir e então oramos pelo bebê eles me disseram que o bebê não dormia sequer uma hora por dia o bebê era ainda muito pequeno o bebê era ainda muito pequeno então a mãe me disse me contou que quando ela estava grávida desta criança ela teve um choque ela teve um choque muito grande eu disse por que você não me contou isso antes por que você não me contou isso antes ela disse que ela não tinha tido consciência disso antes então eu perguntei por que eles não me contaram isso antes pedi que eles me procurassem outra vez ele disse que o bebê não vai ser curado a não ser pela oração então ele pediu no último dia do retiro que os pais trouxessem o bebê para ele rezar e ele viu então eles entrando pela porta com o bebê então o que eu fiz então o que foi que eu fiz o que eu fiz eu nem mesmo sei por que que eu fiz pergunte ao Espírito Santo mas isso é o que eu fiz eu pedi a uma das irmãs para pegar o bebê e sentar ao lado E eu coloquei a mãe no centro de um círculo onde cem freiras estavam sentadas fazendo o retiro. E eu pedi àquelas irmãs, orem pela mãe, não pelo bebê, orem pela mãe. Eu disse para as irmãs que a mãe havia tido um choque. Ou seja, eu pedi àquelas irmãs que vamos orar pelo bebê e vocês orem pela mãe. E enquanto orávamos pela mãe, o bebê parou de chorar. E enquanto continuamos a orar pela mãe, o bebê começou a dormir profundamente. E durante aquele retiro de oração, eu pensei que o bebê ia se levantar e começar a gritar novamente. E agora com todo esse barulho, o bebê vai acordar e começar a gritar outra vez. Mas o bebê estava dormindo profundamente. Uma semana mais tarde, eu recebi uma carta dessa freira me dizendo que, a partir daquele dia, o bebê estava dormindo quase que o dia inteiro e a noite inteira. Talvez ele estava se compensando o tempo todo que ele não havia dormido. Talvez porque eu tenha rezado muito tempo demais. Então, eu pedi para que aquele remédio ali, a oração, tivesse a dose correta. A terceira causa, onde as nossas raízes do problema podem estar, é na nossa infância. Muitas coisas podem ter acontecido na infância, especialmente a perda do nosso pai, da nossa mãe. E o que é comum hoje, o abuso sexual, que a criança sofreu. Tudo isso pode causar os problemas que eu tenho hoje na minha vida. Uma mulher me disse, que ela foi abusada sexualmente quando criança. E elas se sentiam tão culpadas, que elas nunca disseram isso na confissão. E ela nunca disseram isso na confissão até morrer. E depois então, em um retiro, essa pessoa sentiu que havia esperança. Eles foram casadas com mulheres. Eles foram casadas com os homens. Mesmo as pessoas, as mulheres casadas. Mas elas me dizem que elas se sentiam culpadas, que o sexo era sujo, e que elas não tinham amor ou apreciação para os homens. Muitas mulheres casadas me procuram em retiros para dizer que quando elas estão tendo um relacionamento sexual com seus esposos, elas sentem que aquilo é uma coisa suja, que aquilo não é correto. Os casais precisam de cura interior mais do que qualquer pessoa. E o último estágio é o meu estado de vida presente. E o quarto estágio, para a gente descobrir essas raízes. Então, é importante que eu procuremos a raiz de nossos problemas. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é tão importante. Porque essa raiz pode bloquear a minha cura interior. O bloco de perdão é uma forma de bloquear a cura. O bloco de não conseguir me arrepender. O bloco de não renunciar as práticas que eu fiz. O bloqueio de não conseguir renunciar a práticas que eu tive na minha vida. O bloco de não conseguir renunciar a práticas que eu tive na minha vida. Isso eu vou falar sobre isso na última palestra. Mas eu gostaria de terminar esta contando para vocês uma outra história. Para que vocês possam ter consciência da importância do arrependimento para que vocês obtenham a cura interior. Eu estava pregando um retiro em Bombaí. E os líderes do grupo de oração me procuraram com alguns questionamentos. O filho de uma dessas pessoas estava no hospital. E eles me pediam para vir e orar por ele. Eles disseram que ele estava doente na cidade natal deles. Mas depois de duas semanas da doença do filho, o médico disse que não há mais nada que eu possa fazer por ele. Eu não posso curar o seu filho. Eu não posso curar o seu filho. O médico nem sabia qual era o problema, não conseguiu descobrir o problema da criança. E o conselho do médico foi, internem ele no melhor hospital que vocês puderem em Bombaí. E ele já estava lá duas semanas. E no final, os médicos mais especialistas disseram que não temos nada a fazer. Já fizemos todos os exames, não descobrimos qual é o problema dele. E então esse jovem se sentiu tão mal que disse para o pai e para a mãe. Eu preciso procurar o padre Rufus hoje. Eu estava dando esse retiro. Mas então os pais virem de novo e de novo durante o dia para me pedirem. E eles continuaram então a me pedir, insistiram e insistiram comigo. Então bem tarde à noite eu fui ao hospital. E lá estava aquele jovem rapaz na UTI. Com todos os tubos e instrumentos ao seu redor. E eu disse, oh, é por isso que eles estão me dizendo que ele está muito, muito doente. Então, como eu sempre faço, eu perguntei para ele, o que você quer? Por que você me chamou? E para minha grande surpresa ele me disse, eu quero fazer a minha confissão. Eu fiquei surpreso. E também com um pouco de raiva. Porque eles poderiam ter chamado o paroco onde eles estavam, onde era o hospital, para confessá-lo. E não me trazer de tão longe. Mas depois eu disse, é isso que você quer? Fazer uma confissão. O mais importante é o que a pessoa necessita. E depois eu descobri que ele realmente necessitava, porque ele fez uma confissão profunda, completa. Como ele nunca tinha feito antes na vida. E aí saí então da unidade de terapia intensiva. E quando eu estava já para sair daquele lugar. Eu já estava saindo do hospital, mas eu senti como se Jesus estivesse me puxando. E o Espírito Santo estava trazendo à minha mente a história nos Evangelhos. O Espírito me fez lembrar daquela história do paralítico, que um buraco que foi aberto no telhado foi levado para diante de Jesus. E o que foi que Jesus fez? Ele disse logo, coloque ele para caminhar. Não. Jesus sabia que aquela paralisia era o sintoma de, na verdade, uma paralisia emocional. E então Jesus sabia que ele precisava primeiro de cura espiritual. E então Jesus em primeiro lugar diz, os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus foi mais longe e sabia que o que o homem precisava era, ainda mais importante, a cura emocional. A cura do peso que ele carregava, o sentimento de culpa que ele trazia com ele. Talvez ele já tivesse sentido que Deus já não mais o amava. E então, o que Jesus disse? Antes de dizer, levante e ande. Mesmo antes de dizer, os seus pecados estão perdoados. O que Jesus disse para este jovem? Meu filho. Meu filho. Era isso que aquele jovem queria escutar. Que apesar de todo o pecado, Deus olhava para ele e o chamava de filho. O filho pródigo disse, o senhor não precisa mais me considerar seu filho, mas eu quero ser o seu servo. E o que o pai respondeu para o filho? Meu filho estava morto e agora vivo. Meu filho voltou à vida. Meu filho estava perdido e foi encontrado. E então eu voltei para o quarto do hospital. E eu disse, Jesus, agora eu já lhe disse, em seu nome, seus pecados estão perdoados. Como Jesus fez, eu disse para ele, o nome e disse, os seus pecados estão perdoados. O senhor falou para ele, eu quero que você faça com ele, aquilo que eu fiz com aquele paralítico. Peça para ele levantar e andar. Então eu disse para aquele jovem, agora eu vou rezar pela sua cura física. E eu orei por ele, eu orei por ele. Eu tinha tanta certeza de que o que aconteceu há dois mil anos atrás acontece hoje. E eu disse para ele assim, se mexa agora na sua cama. Ele não conseguia se mexer porque a dor era muito forte. E agora ele conseguia se mexer. E eu disse, coloque ele sentado na cama. Ele sat up in his bed. E ele sentou. E eu disse, desce da cama. E ele desceu. E eu disse, agora caminhe de um lado para o outro. E ele caminhou de um lado para o outro. A única coisa que eu não disse para ele foi, tome o seu leito e pode ir para casa. E no dia seguinte, ele teve alta do hospital. Um ano depois, quando eu dava esse testemunho no encontro, ele subiu ao palco e testemunhou para todas as pessoas. E eu disse, olha, essa aqui é a pessoa de quem eu estava falando. E eu só quero dizer uma coisa. No momento em que ele fez uma confissão sincera e profunda de toda a vida dele. Eu fui inocentemente e completamente curado, mesmo da minha doença física e emocional. Não há necessidade mais de ninguém rezar por ele. Amém. Vamos nos levantando e aplaudindo com mais força. Pode aplaudir com força. Manifestando a sua confiança nesse Deus que realiza maravilhas e que está provando a nós nesse acampamento e nessa manhã que nós podemos confiar que ele está conosco realizando maravilhas em nós. Eiga bem alto o seu braço, dá uma esticada aí. Quem sabe você estava como aquele jovem naquela cama. Quem sabe atrofiado nas suas mágoas, nas suas tristezas. Quem sabe até mesmo na depressão. Agora é hora de deixar o sol entrar no nosso coração a partir dessa palavra proclamada e proclamarmos com confiança. Eiga bem alto o seu braço, você crê que Jesus está realizando prodígios na sua vida. Então erga bem alto o seu braço e diga eu creio Jesus. Eu creio. No poder do teu amor. No poder do teu amor. Que tudo transforma. Que tudo transforma. E obrigado Jesus. E obrigado. Porque isto é só o início das maravilhas que vais realizar na minha vida. E aplauda esse Deus maravilhoso. Digno da nossa confiança. Força nessa palma. Manifeste a sua confiança no Senhor. Pela fé o Senhor realiza maravilhas em nós. Comigo estás. Comigo estás. Comigo estás. E confio que pra sempre estarás. Comigo estás. Comigo estás. Comigo estás. E confio que pra sempre estarás. 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 Comigo estás. comigo. Comigo estamos. que nós temos, Deus está conosco Ele não nos abandona Ele não nos abandona Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus com teu Santo Espírito Maranata, vem Senhor Jesus Este canto é um grito da nossa alma e do nosso coração dizendo vem Senhor Jesus Maranata, vem Senhor Jesus Vem de encontro a minha necessidade espiritual Vem Senhor Vem Senhor Física Vem Senhor Jesus Já durante toda a pregação O Senhor foi operando em você Mas agora faça assim Volte-se para a cruz de Jesus Aqui está o sinal Ele na sua imagem pregado na cruz Mas na verdade Jesus está no meio de nós Você tenha certeza disso Você tenha certeza disso O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Então Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Como Salvador Pode aplaudir então Acolha a certeza da presença da presença do Senhor Ele está aqui Então coloque agora no coração de Jesus No coração cheio de misericórdia de Jesus Dizendo no fundo do seu coração Senhor eu coloco aqui no teu coração aberto Todos os meus sentimentos de rejeição Seja o que for que tenha acontecido comigo Senhor Seja o que for que tenha me atingido E causou em mim sentimento de rejeição Senhor Eu agora coloco todos esses sentimentos no teu coração Senhor E eu peço Porque eu sei que eu preciso Então eu quero Senhor Ser curado Dos meus sentimentos De rejeição Diga apenas Cura-me Senhor Cura-me Senhor Liberta-me Senhor Liberta-me Senhor Eu creio Eu creio Diga também no fundo do coração Senhor Eu não sei O que foi que causou em mim Tantos sentimentos de inferioridade Isso Faça isso no fundo Faça isso no fundo do coração Você não precisa dizer as palavras Porque o Senhor já veio curando Agora é só colocar Coloque Todos os seus sentimentos De inferioridade Você tivesse ou não tivesse consciência Você sinta agora ou não sinta agora Isso como sentimento de inferioridade Mas A pregação mostrou Que nós somos acometidos De muitos sentimentos de inferioridade Coloco agora Senhor No teu coração Os meus sentimentos De inferioridade Eu não preciso sentir-me assim Porque eu sou filho Porque eu sou filho Porque eu sou filha E comigo estás Continuamente Obrigado Senhor Obrigado Senhor E agora eu coloco Senhor No teu coração Todos os meus sentimentos de culpa E a minha culpa E a minha culpa Senhor Sim Aquilo que foi culpa E eu sinto E talvez aquilo que Não foi culpa Porque eu não tive culpa Eu não Não cometi nenhum pecado Mas Eu fui acometido Por um sentimento De culpa E esse sentimento Senhor Atormenta Esse sentimento oprime Senhor Agora eu coloco Todos os meus sentimentos De culpa Senhor No teu coração E se é preciso Senhor Eu me disponho Eu vou procurar Um confessor Mesmo que seja difícil E vou Contar a ele A causa dos meus sentimentos De culpa Eu vou contar os meus pecados Eu vou contar as coisas Que aconteceram comigo Senhor E que agora Eu sinto-me Como culpado Vou Senhor Fazer essa confissão Talvez na minha vida inteira Se for preciso Mas eu vou abrir O meu coração Eu coloco Agora No teu coração Os meus Meus sentimentos De culpa E eu coloco também Senhor No teu coração Todos os meus medos Tudo aquilo que me prende Tudo aquilo que me bloqueia Aquilo que me impede Senhor Eu não sei as causas Mas tu sabes E estou pedindo Senhor Para o sentimento de medo Mas também o sentimento Mas também o sentimento de culpa O sentimento De inferioridade De sentimentos de rejeição Senhor Eu peço A tua cura Cura interior Cura do meu coração E daí Senhor Contigo estou Contigo estou Contigo estou Contigo estou Contigo estou Isso canta junto Com todo o seu coração E a sua voz Proclame para o teu coração Proclame para o teu coração Essa declaração Essa declaração de amor De amor de Jesus E crê aqui pra sempre E crê aqui pra sempre Para os infernos Tremerem proclame Contigo estou O Senhor O Senhor não te abandona O Senhor não te abandonou E Ele nunca te abandonará O Senhor permanece Para sempre Contosco E crê aqui pra sempre Mais uma vez Com mais força Contigo estou Contigo estou Contigo estou Contigo estou E crê aqui pra sempre E crê aqui pra sempre Estarei Diga ao Senhor agora Contigo está Comigo está Comigo está Comigo está Comigo está E creio que pra sempre Estarás E creio que pra sempre Estarás Força, povo de Deus Comigo está Comigo está Comigo está E creio E creio que para sempre estarás E agora receba O selo De toda cura que o Senhor Veio fazendo durante a pregação Creia nisso durante a pregação Porque a palavra é que cura Não são os remédios, não são os ungüentos Diz a palavra de Deus Mas é a minha palavra Que vos cura Durante a pregação O Senhor já foi curando Nesse momento o Senhor Esteve curando E o Senhor vai continuar curando De todos esses sentimentos Então receba agora o selo Desta cura Desta libertação Que o Senhor fez E fará Em você No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Canção Nova Play Assine já